A gente tem que fugir, tu da guarda. Eia, caralho! Vem, vem, vem! Sai, vem! Opa, olha que eles são grandes! Olha que eles são grandes! Eia, caralho! Agora é outra! É? Agora é outra! É, caralho! E aí, caralho! E aí, caralho! Pois é, caralho! É, caralho! É, caralho!